Estamos cumprindo um mandato de busca da justiça Eu só vim averiguar o que está acontecendo Não interessa, não é porque eu sou o fiscal do município Eu sou o vereador, eu sou o fiscal do município Quando terminar o trabalho da polícia e da justiça eleitoral Você se informa na justiça eleitoral Você se informa na justiça eleitoral Pessoal, eu estou aqui na Secretaria de Educação aqui do município E acabei de conversar com policiais federais E eles estão nesse momento fazendo uma operação E eu vim aqui para saber o que estava acontecendo Fui aqui tratado de forma... Fui hostilizado aqui Pelas autoridades que estavam desempenhando seu papel aqui A polícia federal e a justiça eleitoral E não tive acesso nesse momento Ao que estava acontecendo aí na Secretaria Mas sei e está ao vivo aqui E posso assegurar que a polícia federal está aqui Junto com o secretário de educação, Carlos Júnior Junto com toda a equipe aí da Secretaria de Educação Onde está sendo cumprido um mandado Não sei do que se trata o mandado Sei que tem oficial de justiça, polícia federal Estão todos aí Então quero aqui registrar minha nota de repúdio Repúdio ao que está acontecendo aqui Porque sou fiscal do município Sou vereador E estou sendo aqui tolhido das minhas atribuições E das minhas prerrogativas funcionais Porque eu tenho o direito e tenho o dever De estar fiscalizando e saber o que está acontecendo Com o recurso público aqui no nosso município Então está aqui registrado Vou levar essa atitude dos policiais federais Em relação a mim Para as instâncias correcionais da Polícia Federal Porque eles precisam respeitar As prerrogativas minha como cidadão paulistense Minha como vereador E a minha como advogado desse município E que eu tenho a obrigação De saber o que está acontecendo aqui na secretaria Porque o dinheiro que é gasto aqui nesse órgão É dinheiro público É dinheiro seu da população Então a prefeitura de Júlio Matuto Mais uma vez Colocando paulista nas páginas policiais Com esse fato que está acontecendo Vou entrar em contato com a imprensa Porque a gente precisa saber o que está acontecendo aqui na secretaria E acompanha aí os desdobramentos desse fato Que eu vou estar publicando aqui nas minhas redes sociais Tá bom?